O que é isso? 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 Seu sal que a gente se briga Seu sal que a gente se briga Não sei o mesmo, ele se briga Não vai me roubar No louco de saudade soa Toda noite vai louvar a lua Eu mesmo vou te esquecer Mais um mês E a gente... Tremendo de prazer suando de paixão Pois de sozinho Pela janela a lua me faz companhia Eu tomo meu risco pra ver se aleveia E cura essa saudade no meu coração Seu sal que a gente se briga Ei, paixão! Isso é paixão de rock, meu velho Fala do meu amor Fala do meu amor Fala do meu amor Fala do meu amor Eu tô às suas vozes chorando Olhando pra lua Pensando em você Você que me canta fazendo Olhando a menina Eu não amo a você Você sabe que a gente se briga Seu sal que a gente se briga Você não me briga Eu não aguento mais Tô louco de saudade no meu coração Toda noite olho pra lua Eu mesmo vou te esquecer E aí! Mais um mês Que a gente fez amor Nesse quarto dragão Seu corpo deslizava Sobre o meio suado Tremendo de prazer suando de paixão Hoje sozinho Pela janela a lua me faz companhia E eu tomo o meio suado E cura essa saudade no meu coração Mais um mês Mais um mês Que a gente Sobre o meio suado Tremendo de prazer suando de paixão Hoje sozinho Pela janela a lua me faz companhia Eu tomo o meio suado E cura essa saudade no meu coração Ei, paixão! E essa saudade no meu coração Alô, seu Helson, galera! Helson e G. Edson! É isso mesmo! G. Edson! Ah, isso mesmo! Valeu, valeu! Obrigado pelo carinho! Fala, DJ Erivan, meu patrão! Gravando tudo ao vivo! Cadê o grudinho da galera aí, ó! Oh, 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 oh Vinda essa bela Minha paixão é só você A docação Paga mais ou mais ela Noção com a tatuada Mas o estado se der Eu vou sofrer Vou me acabar na bebida A mulher da minha vida Eu acabei de perder Ei! Ei! Tá feito o reino agora! Ei, tá feito o reino agora! Vocês estão vencendo, louco por Isabela Me apaixonei por ela Ganhar meu bem querer Eu vou sofrer por você, mulher ligada Eu estou apaixonada e não sei mais o que fazer E se você só quer debaixar de mim Nessa sala e não sem fim Não suporto mais sofrer Quero dizer a você, mulher querida Que no decorrer da vida você vai se arrepender Oh, 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 oh Quem vai saber é que a paixão é só você E se você não quer mais me procurar Sabe fazendo chorar Que na prima do que virei Quero dizer pra você, mulher malada Manhã da sua queimada Eu vou esquecer de você Essa canção ofereço a Isabela Me apaixonei por ela Ai, meu bem, querido Não sei por que me procurar 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 Tudo é fácil pra mim E foi só esquecer você Oh, 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 oh Eu não merecia e você não devia Me deixar sozinho nessas noites frias Perdi meu tempo pensando no tempo Vem que eu perdi meu tempo por amar você Seu perfume ainda está na minha roupa Me lembra seus beijos na água, na boca Sem ter teus beijos pra matar a minha sede Eu vejo meu desejo morrendo em dois Foi meu amor Perdi meu coração partindo Foi um desazido Foi um alvoro Foi meu desazido Foi minha dor Se estou babendo é para aliviar A dor dessa saudade É pra fugir um pouco da realidade Te arrancar do peito Mas você não sai Se te esquecer eu esqueço de mim E já não me conheço Tô pagando caro Sem saber do preço Nessa tua falta Vem cobrar de mim Eu não merecia e você não devia Me deixar sozinho Me deixar sozinho nessa noite Perdi meu tempo pensando no tempo Vem que eu perdi meu tempo por amar você Seu perfume ainda está na minha roupa Me lembra Me lembra seus beijos na água, na boca Sem ter teus beijos pra matar a minha sede Eu vejo meu desejo Morrer de risco Morrer de risco Foi meu desazido Foi meu desazido Foi meu desazido Tem ver você partir Meu coração partindo Foi um desazido Foi um alvoro Foi meu desazido Foi meu desazido Foi meu desazido Se estou bebendo é para aliviar Para toda essa saudade É pra fugir um pouco da realidade Te arrancar do peito Mas você não sai Se te esquecer eu esqueço de mim E já não me conheço Tô pagando caro Sem saber do preço Nessa tua falta Vem cobrar de mim É pra fugir um desazido É pra fugir um desazido É pra fugir um desazido A gente sofre um pouquinho Por quê? A gente toma mais um E o peito alivia É pra fugir um desazido 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 Se por acaso eu chorar, peço pra me perdoar Só quero desalavar Pois quem tanto eu queria, hoje me traz a confiar Eu canto essa melodia, com a dor do meu coração Será que ela me escuta, será que ela me escuta Será que ela me escuta, será que ela me escuta Será que ela me escuta Ainda lembro dos seus olhos, me olhando com o desenho E o gozo do seu ver, que me tirava do chão Só para ela eu voava, quando a gente se amava Parecia que eu estava, falou imago e bruto Será que ela me escuta, será que ela me escuta Isso é paixão Será que ela me escuta, será que ela me escuta Isso é paixão O que ela me escuta, será que ela me escuta, será que ela me escuta, será que ela me escuta, é 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 que ela me escuta Mas na cama onde a gente se amava Lembro da fantasia que ela mais gostava E foi dentro do lugar de vez O sofá me lembra de todos os carinhos Abraços e cariços daquele jeitinho Que ela me abraçava se sinto uma novela de amor Mais uma vez São mais de 22 horas eu estou sozinho Ouvindo uma canção de amor e chegou o vizinho Prazer trabalhando o som não estou entomagando Vizinho senta aí Eu vou te ligar o som já tô quase chorando Depois que ela foi embora eu fico relembrando Tô dentro do som pra tu sair Mas vejo que é pior assim Desculpa se eu chorar É que a saudade maltrata muito esse vaqueiro Veja o retrato no chão foi o meu desespero Lembro porque me lembrava todo amor E agora morreu Eu não durmo mais Na cama onde a gente se amava Lembro da fantasia que ela mais gostava Vai pra dentro do meu quarto e vejo aquele quarto que eu estou Ouvindo uma canção de amor Só faz me lembrar de todos os carinhos Abraços e cariços daquele jeitinho Que ela me abraçava se sinto uma novela de amor Mais uma vez Só mais de 22 horas eu estou sozinho Ouvindo uma canção de amor A saudade maltrata muito esse vaqueiro Veja o retrato no chão foi o meu desespero Ouvindo uma canção de amor E agora morreu Ouvindo uma canção de amor Ouvindo uma canção de amor Tô na mesa de um bar, bebendo cachorro, saio ligando pra ela Louca apaixonada, chorando por ela, ela não me atende, venha venha até ela Tô na mesa de um bar, e tá que só saio quando ela atende Ai, a cerveja que hoje eu quero beber, pra viver sem ela Eu prefiro Eu sou do Nordeste, eu sou cabra da brecha, eu não posso negar Mas conheci alguém e caí na besteira de me apaixonar Entreguei pra ela o cavalo e a séria chave da porte Em menos de um segundo eu lhe dei o ponto pra minha vida inteira Mas talvez achando dor, ela me abandonou Alagando que o ragueiro é meio sem valor Eu juro que eu não resisti, agora eu tô certeiro E um dia ela vai aprender a respeitar o ragueiro Tô na mesa de um bar, bebendo cachorro, saio ligando pra ela Louca apaixonada, chorando por ela, ela não me atende, venha venha até ela Tô na mesa de um bar, e tá que só saio quando ela atende Ai, a cerveja que hoje eu quero beber, pra viver sem ela eu prefiro Tô na mesa de um bar, e tá que só saio quando ela atende, venha até ela Seuieira, bebendo seu amor Eu juro que eu não resisti, agora eu tô certeiro Eu tô certeiro, agora eu tô certeiro E um dia ela vai aprender a respeitar o ragueiro Tô na mesa de um bar, bebendo cachorro, saio ligando pra ela Louca apaixonada, chorando por ela, ela não me atende, venha venha até ela Tô na mesa de um bar, e tá que só saio quando ela atende, venha até a cerveja que hoje eu quero beber Vai me desenhando, eu prefiro Tchê, tchê, tchê Tchê, 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 pai Capricho, seu Vilmar Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro, eu sou vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro namorador Eu sou raqueiro, sou raqueiro do amor Eu sou raqueiro, raqueiro namorador Na vaquejada já corri mais uma vez Quando tudo dá roupa rejece o aplauso do povo Dá roupa e na hora que o povo espera Joga um beijo pra galera e volta pra correr de novo Sou raqueiro, sou raqueiro do amor Eu sou raqueiro, sou raqueiro do amor Eu sou o raqueiro, o raqueiro não é nada O bom raqueiro não consegue viver Só sempre arrojou na cama, a mulher é uma bela Derruba o boi na hora que o mundo espera Joga um beijo pra galera e roda pra dançar a gala Derruba o boi na hora que o mundo espera Joga um beijo pra galera e roda pra dançar a gala Eu sou o raqueiro do amor Eu sou o raqueiro, o raqueiro namorador Eu sou o raqueiro, o raqueiro do amor Eu sou o raqueiro, o raqueiro namorador Eu sou o raqueiro, o raqueiro do amor Eu sou o raqueiro, o raqueiro namorador Música Música Conheci uma mulher Que me deixou alucinar Conquistou meu coração Me deixou apaixonado Mas eu sou extraordinário Passou tudo cara a cara Seu rapaz de qualquer coisa Foi meu amor Essa mulher Olhar Os cabelos compridos Ela tem que atrever E tem a pele morena Quando eu te vejo Eu sinto arrepio Meus lábios doces e vacios Quando eu não atrever Eu que sou homem casado Isso é uma mulher fiel Mas fiquei enfeitiçado Pelos seus lábios negros Aí dentro do seu laço Fiquei preso Virei réu Gosto de minha mulher E tem que atrever E tem que atrever E tem a pele morena Quando eu te vejo Eu sinto arrepio Meus lábios doces e vacios Quando eu não amagre Foi naquela vaquejada Que a gente se conheceu Sentada na arquivancada Seu olhar cruzou com o meu Perdi um boi lá na pista Eu ganhei prêmio e ação Ela quem ganhou o prêmio Pois roubou o meu coração Vou molhar Teus cabelos compridos Olha-me que atrever E tem a pele morena Quando eu te vejo Eu sinto arrepio Meus lábios doces e vacios Quando eu não atrever Araravei, aravei, aravei Isso é a paixão de rocker doce Lararavei, aravei, aravei Lararavei, aravei, aravei Rodrigo Rodrigo É o meu forró No calor de uma menina É impossível Eu gasto tanto Eu gasto o tempo 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 É impossível ficar só Eu gosto tanto dessa vida Faço tudo que eu quiser Vou pra falta queirar Hoje tá cheio de mulher Eu vou levando minha vida Quando eu levo uma banhada Trago Deus no coração Eu vou seguir a misturar Eu vou ter uma banhada Se tá cheio de mulher Quando eu levo uma banhada Trago Deus no coração Eu vou seguir a misturar Fui, 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 fui Fui, fui, fui Fui, 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 fui Pra ver a queda do touro O cabra tem que ser macho Tem que ter abelhão É que força no braço Quem tem que ser macho Minha maior alegria é a festa de apartação Por causa de um fã que eu padeci com essa sua proteção A chacimão da bonitação é a festa de apartação A chacimão da bonitação é a festa de apartação Pra ver a cana do couro o caba tem que ser majo Minha maior alegria é a festa de apartação Por causa de um fã que eu padeci com essa sua proteção A chacimão da bonitação é a festa de apartação A chacimão da bonitação é a festa de apartação Eu conheço o boi manigueiro A chacimão da bonitação é a festa de apartação Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 alô Me falou, foi bom demais Esqueci meu especial E o livro não me atende mais Chama e sobra, já posta Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 não vai doer não Me falou, alô, 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 al Se fez o meu coração se apaixonar por você E não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais, se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô para as mãos Alô, 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 alô 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 Alô, alô, alô O pranto que eu chorei Tudo era tristeza e dor Sem meu amor Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo simbode Com meu amor Eu vivia abandonado, jogado e largado Nos bares das ruas Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito sol sem lua Eu andava, eu procurava Sempre perguntava onde anda Com meu amor Mas ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu jamais que eu tanto vi Toda solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei O pranto que eu chorei Toda era tristeza e dor Sem meu amor Onde havia só saudade Hoje a felicidade Toda era tristeza e dor Quem me morou Eu vivia abandonado, jogado e largado Nos bares das ruas Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito sol sem lua Eu andava, eu procurava Eu andava, eu procurava Sempre perguntava onde anda O meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Meu amor Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Vamos machucar mais um pouquinho Hoje eu acordei Veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que eu me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso Foi verdadeiro, mas sincero Sei que eu fui capaz Eu fiz até demais Te quis Do meu jeito Te amei Te amei Te mostrei Que o meu amor Foi o mais sincero Me doei Me entreguei Foi infiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que eu me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Hoje eu acordei Veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que eu me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Isso é paixão de radeiro Aleluia, amor Foi bonito, foi, foi, Deus Foi verdadeiro Mais sincero Sei que eu fui capaz Eu fiz até demais Te quis Do meu jeito Te amei E mostrei Que o meu amor Foi o meu amor Foi o mais sincero Me doei Me entreguei Chorei Chorei, chorei Hoje eu acordei Veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que eu me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Hoje eu acordei Veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que eu me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Essa paixão de radeiro Meu ai E falando de amor Rapaziada de São Paulo Aí presente Cheira no coração Achei no meu tramesseu O frio de cabelo dela Esqueci dentro das vozes Uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão No frio das varelas Foi ela Não deixou seu telefone E nem sei o nome dela Ficou grudada em meu nariz O cheiro do pão E medo dela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi só uma noite de amor Não tem mais notícias dela Penso que ela é casada Pois saiu com tanta pressa Que me deixou aqui no chão No frio da salidão Foi ela Eita, mulher ruim Não deixa o raqueiro fazer não, deixa não Vai, vai, vai Se eu sou mais onde ela mora Corria pros braços dela E se ela teve esse marido Eu fugi a cor ela Pra não ficar aqui no chão No frio da salidão Por causa dela Pra não ficar aqui no chão Dormiu na salidão Por causa dela E sai baixando o raqueiro Ei, ei, ei 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 Menina me pediu Dois vestidos delicados, eu cheguei pra ela e disse Desde eu vendei meu carro, que um vestido eu já comprei Mas o boiadeiro tá cabrado O meu burro da sala, foi eu mesmo que encerrou Atravesso o rio amado, a fim de ver o leão Com o mineirinha, vou me encontrar com o meu amor Eu na luta em barco, do outro lado também Atravesso o rio amado, a fim de ver o meu bem Mineirinha, vou me encontrar com o meu amor A madrugada, mineirinha, vou me encontrar com o meu bem Oh 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 Eu vi um cavalo abandonado Revolvando de estrada Largado em um secado Sem nem o que comer Hoje ele enxava Por detrás de uma dor Talvez lembrando das carreiras Que ele dava atrás de gato Hoje o moço Que o favor não abandonou Aquele que lhe deu o nome De vontade de morrer Hoje ele estava ele cansado Os seus cascos estão quebrados Porque foi o seu brinque Ei, ei, ô, ô, ô Eu vi um cavalo abandonado Pelo dono despreza Largado em um secado Nem tem nem o que comer Ele enxava por detrás de uma cordeira Talvez lembrando das caídas Que ele estava até legal Oh, seu moço Por favor, não abandonem Aquele que lhe deu o nome E fala de bom aquele Hoje ele estava ele cansado Os seus cascos estão quebrados Porque foi o seu brinque Ei, ei, ô, ô, ô Oh, seu moço Oh, seu moço Oh, seu moço Oh, seu moço Fui numa festa No sertão Pernambucano Peguei o voo Embaixo a rede do sertão Cheguei na festa Escutei logo o voar Tome cuidado Quando foi Entrando o mal Que o coxigano É dinheiro igual um gato Na pega ele tem que ter opinião Que o coxigano É dinheiro igual um gato Na pega ele tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou E foi falando Esse banhado Corre há mais de 15 anos Tem um diploma Para quem pega cigano Travaga ele tem que ter opinião Tem um diploma Para quem pega cigano E deixa ele Amarrado no morão Entrei no mar Encontrei o rastro dele Saí andando E mais na frente Avistei ele Dei logo o brinco E botei o cavalo Corri com ele Corri com ele Em cima do chalapada Dei logo o brinco E botei o cavalo Corri com ele Em cima do chalapada O boi corria lá em cima da chalapada Saiu carreta Procurando a baixada Deixando pedra e catingueira Arrancada Fui pegar ele Lá dentro de um brudelhão Deixando pedra e catingueira Arrancada Fui deixar ele Amarrado no aran O turuário não aguentou a carreira Amarrei ele no tronco de arueira Ficou o cheiro da cascada Catingueira No meu chapéu Na perneira e no divão Ficou o cheiro da cascada Catingueira No meu chapéu Na perneira e no divão Esse diploma Eu guardei como lembrança É uma prova Que no tempo da infância Eu fui vaqueiro E tive muita confiança Corri no mar E orei minha profesa Eu fui vaqueiro E tive muita confiança Corri no mar E orei minha profesa Oh, my God Oh, 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 oh Ei, ei, ei Por causa dessa mulher Tô num beco sem saída Minha vida é malveveira Porque ela não me quer Feito um beiro sem fé Vivo no mundo jogado Pensando nela chorando Nesse não raqueiro apaixonado Pensando nela chorando Nesse não raqueiro apaixonado Ei, ei, ei Com tanta mulher no mundo Mas eu só me lembro dela Não consigo esquecê-la E seu amor é tão profundo Não esquece um segundo Nesse amor tô amarrado Outra mulher eu não quero Pense no raqueiro apaixonado Outra mulher eu não quero Pense no raqueiro apaixonado Ei, ei, ei Quando vou pras vaguejadas E vejo ela me assistindo Sorridente me aplaudindo Sentado na parte bancada Mesmo não ganhando nada Me sinto realizado E o troféu que eu quero é Pense no raqueiro apaixonado E o troféu que eu quero é Pense no raqueiro apaixonado Ei, ei, ei razabê, dan-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra' Lará lará lã-lará lará lã-lará lã-lará